Bom, só fechando o som, vamos ver se dá certo aqui, ó, eu tô fazendo aqui minha, minha Drácula Aura Mangá, ou Mangá não, Magrela, Mangá, eu tô pensando em fazer uma Mangá e tô com ela na cabeça. Não é com você, não. Bom, vamos ver. Eu resolvi colocar cabelinho de lã porque é... Magrela, né? E Magrelinha fica linda com cabelinho de lã. Mas tô sofrendo pra colocar esse cabelinho de lã com duas cores e tem que ser a cor, não pode ser tipo assim, misturada essas cores, né? Tem que ser mexinhas separadas pra ficar... Mais parecidas com ela. Aqui, ó, já tô colocando a roupinha. Eu já desenhei o olhinho, mas eu vou fazer um olhinho bem grande, o olhinho tipo o olhinho dela. Não vou fazer assim, bolinha, como Mangá, não. Deixa eu mostrar pra ver. E também eu tô testando aqui esse som aqui. Que eu não sei porquê no TweetCam... No TweetCam fica um barulho horrível. E aqui fica legal. Porque eu já gravei um já hoje. Mas, como eu só gravei bem pouquinho, falando quase nada. Então, eu vou testar aqui novamente. Ai, ai. Eu tava fazendo com essa lã aqui, ó. Já até tinha separado todas as mexinhas. Aqui, ó. Eu tenho dela na mesma qualidade preta. E esse rosa, assim, mesclado. Mas ela ficou muito cabeluda. E muito cabeluda... Não fica parecendo ela, né? Porque ela tem o cabelo liso, né? Assim, apesar que como ela é magrela, assim, a parecidinha não vai ficar não, né? Mas... Também não tão diferente. Ficou aquele cabelão muito cheio. Bom, é nisso aqui que eu tô medindo. Tá, um estranho porque o... O som no tweet canto, tá? Olha, eu desmanchei tudinho ontem minha... Drácula. Mas eu vou... Mas eu vou... Gravar um vídeo, tá? Eu tenho que fazer ela. Eu encomendo a minha. Bom... Tem que dar certo agora. Aqui, né? Isso aqui faz parte do... Do rabo de cavalo dela. Porque aqui ficou faltando cabelo. Eu colo com cola permanente, tá? Tá, o... Os cabelinhos de lã. Já passei um pouco. Agora eu só vou passar mais um pouquinho. Porque, tipo assim, não precisa ele... Ele não precisa passar quando acabou de passar a cola. O certo é... Depois que já tá sequinho. Mas eu passo mais um pouquinho. Eu tenho medo que depois esse cabelo caia. Já pensou? Ainda mais que é uma boneca, assim, que normalmente... Criança vai ter. Vai pegar, né? Vai pegar, né? Bom, essa aqui eu estou gostando do resultado. A outra... Não. Ó. Pareceu mais a Emília. Ah, eu coloquei uma sainha. Aquela meio afina que eu cortei, ó. Por baixo. Pra ficar mais parecida. Então, tá. Vou salvar aqui porque é só um teste, tá? Tchau. Tchau. Tchau.